O Aitê, um pouco de dificuldade em fazer contas de dividir, não se preocupe, estou aqui para te ajudar. Na conta de dividir, o número que fica nesta posição chama-se dividendo, o que fica nessa posição divisor, aquele que a gente vai encontrar aqui, quociente, o que sobrar é resto. Observe que eu vou fazer duas contas de dividir por 2 para você, por este motivo eu coloquei aqui a tabuada de 2 com os candidatos a quociente. Vamos lá então direto ao assunto, 2 dividido por 2, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, o 1 é o melhor candidato, 1 vezes 2, 2, 2 menos 2 é 0, o próximo ser abaixado é o 7, 7 dividido por 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8, o 3 dá 6, o 4 dá 8, então temos que utilizar o 3, que o 6 é menor do que esse 7, 3 vezes 2 dá 6, 7 menos 6 dá 1. O próximo número a ser abaixado é o número 5, 15 dividido por 2, vamos lá, 2 vezes 5, 10, 2 vezes 6, 12, 2 vezes 7, 14, 2 vezes 8, 16, pelo mesmo critério teremos que utilizar o 7, 7 vezes 2, 14, 15 menos 14 dá 1, restando 6 para ser abaixado, 16 dividido por 2, 2 vezes 8, 16, logo 8 é o nosso quociente, 8 vezes 2, 16, 16 menos 16 é 0. Na próxima conta a gente tem um probleminha, é melhor a gente estimar, veja, 207 dividido por 2, se a gente pensar de fazer um raciocínio lógico, 200 dividido por 2, a metade de 200 é quanto? Você fazendo uma estimativa aí, você vai perceber que dá 100, ou seja, 207 é maior do que 200, logo, dividido por 2 vai ter que ser maior do que 100, se você encontrar menos que 100 tem alguma coisa errada. Então vamos lá, 2 dividido por 2 a gente já viu que é 1, 1 vezes 2, 2, de novo usando o mesmo padrão, 2 menos 2 é 0, vamos abaixar o 0, preste atenção agora, 0 dividido por 2 dá 0, 0 vezes 2 é 0, o mesmo padrão, 0 menos 0 dá 0, o próximo número a ser abaixado é o 7, 7 dividido por 2, 2 vezes 3 é 6, 2 vezes 4 é 8, então o quociente é 3, 3 vezes 2 é 6, 7 menos 6 dá 1. Não existe mais nenhum número aqui em cima para ser abaixado, então a gente acrescenta uma vírgula aqui, aumenta um 0 aqui, 10 dividido por 2 dá 5, 5 vezes 2 dá 10, 10 menos 10 dá 0. É isso aí, espero que tenha gostado e que tenha resolvido o seu problema, caso tenha mais alguma dúvida e gostaria que eu te ajudasse é só deixar nos comentários, valeu?